Os casamentos eram feitos em casa, não é? E depois a cozinheira até vinha um dia ou dois mais cedo para fazer o arroz doce e os tais bolos para se dar às pessoas que não iam ao casamento, mas que eram vizinhos ou que eram amigos e geralmente dava-se na terra inteira, de onde era o noivo e a noiva. Eram até coisas as raparigas solteiras que faziam essa, amigas da noiva ou do noivo, que faziam essa entrega em casa das pessoas. Eu ainda fiz isso, quando me casei, mas já foi a aparentar-nos. Não sei se... Sente-se calhar de sacos de trigo de fazer os bolos caseiros, que é se faz bolos para o duro, e arroz doce-se assim, o que é essa zona toda aqui perto cozinha, era santiago, era para lá na rua, eu sei lá. Levava quatro quilos e meio de açúcar, oito quilos de farinha, levava três punhadas de limão e levava uma colher de sopa para o real também, e era o fomento. E depois a gente fazia aqueles bolos, punha nas folhas e depois pintava com ovo, para ficar assim mais amarelinho e depois ia ganhar um coelho, era assim. Os bolos eram feitos por três fornadas, a primeira fornada, ficava um foguete, toda a gente sabia, olha, a primeira fornada dos bolos já saiu. Palavra nova. Depois, quando seguia a segunda fornada, mais outro foguete. Olha, a segunda fornada dos bolos já saiu. Era assim. Quatro. Seis. Obrigado. É quanto na paz? São duas roscas, número um e número dois. Isto é melhorado, ou seja, quem vem adquirir este bem tem por norma para o ano repor o que está. Portanto, por isto é que estes artigos normalmente são vendidos baratos, digamos assim. Ali, para o cargo passa-se exatamente o mesmo. Ou seja, isto vai ser adquirido por uma pessoa qualquer da aldeia ou fora da aldeia, que vai ter a responsabilidade para o ano de melhorar. Felizmente, nesta altura isto não acontece, porque há um mérito que já há uns anos que tem oferecido. Ou seja, um senhor que tem uma padaria, que se pode pessoalmente dizer que é Silvestre de Lourença e Rui Pessoal, e ele já há uns anos que vem, todos os anos, melhorando. Neste lado, temos uma... Isto que se chama uma roca. Normalmente são artigos que as pessoas vão dando ao longo, na aldeia da Chã e na aldeia da Abadia. E depois estes artigos são leiloados, digamos assim, são entregues para melhor oferta. Ao final do dia, quando isto fecha às 22 horas. E muitas pessoas que vêm aqui dar esmola para o Santo, para o Santo Reis e por aí a fora. O Santo Reis diz que há aqui o Santo Reis, o São Lourenço e a Nossa Senhora. O Santo vai andar de casa em casa, digamos assim. Ou seja, este ano foi eu, para o ano é o meu vizinho. E normalmente isto circula por a aldeia da Chã e da Abadia. Cada chefe de família é chamado um mordom. Que vai contribuir com uma quantia de 50 centros. Aquela cruzinha é o significado do Santo Reis, em cima o S e o R e depois a data de 2013. Depois há de vir alguém receber a esmola, que são 50 centros. Há muitas pessoas que não querem, mas há pessoas que ficam com ele. Só que ele hoje em dia já tem muito dinheiro e esse dinheiro depois está há um ano na conta da pessoa. E há pessoas que já não o querem, porque no dia em que estamos hoje é complicado, às vezes ter esse dinheiro na conta da pessoa. Depois a pessoa precisa dele, depois chega ao ano e não tem para pôr. O dinheiro não é durante aquele ano daquela pessoa, é o responsável daquele dinheiro. Portanto, chegar ao ano este dia, neste caso para a semana, aquele dia tem que ser representado. Mas quem enfeita é a pessoa que neste caso arrematou, ou seja, comprou. É que fica com o encargo de ir para o ano, que é eu neste caso, pô-los ali, tal e qual como os levou. Guilherme tem 21 bolos. Os 21 bolos, 20 são pertencentes ao cargo. Um era para quem o indivíduo que andava com ele aí na aldeia, a tentar leilão, tipo um leilão. Embora esse leilão depois só era arrematado porque é à noite. O último valor é que estava sempre a funcionar. Depois aqui à noite, às 10 da noite, é que era sempre arrematado. Portanto, há falecido há uns poucos anos, ele tinha alcunha, ele chamava-lhe um pirulito e esse coitado é que dava as voltinhas e sim. Aquele é pesado. Mesmo já com o pé pesado, já mal podia com ele, mas ainda saía. Depois, a partir daí, houve um outro voluntário, mas já poucos. Poucos, poucos. Já poucos, poucos. Já poucos, poucos. Já tem que ver, não é o último que fiz esse trabalho. Porque é que antigamente não havia casa, não é? A gente ali havia uma máquina que fazia com lençóis e com os pães e ali é que estava o santo rei, que é o dia 2, que é o santo rei, e ali é que era a tradição que foi agora, estava igual e neste mundo que se perdeu. Eu cheguei a fazer tanto casamento de fora, fiz tanta bula, se eu tivesse de outras contas, um bolo de opi, nem era preciso tanto. Era 5 quilos de farinha, 2,5 quilos de açúcar, manteiga era o que a gente não quisesse pôr, era tudo a olho, um bocadinho de canela em pó, um bocadinho de pó a quiser feijão, o fermento, essas coisas eram assim tudo a olho. Só o que era pesado era a farinha e o açúcar. As pessoas visitavam, as famílias visitavam todas as moradoras, 2 ou 3 bolinhas. Todas as pessoas eram visitadas, as pessoas da aldeia, fossem ou não, fossem convidados. Pois nem todos iam ao casamento, mas chamava-se visitar. Olha, o plano foi, vai casar, mas era 8 dias antes aquilo acontecia, não era no dia do casamento. 8 dias antes, alguns dias antes havia um... E as prendas era o quê? As prendas era realmente diferente. Era um galinha, era um coelho, era tudo coisas assim. Mas é que era mesmo, eram os boas que havia. Um casamento de há 40 ou 50 anos era esse, havia lá agora outros golos a nascer esses. Os dois, os dois de perna, portanto... Ou querem um bobo? Isso é mais um bobo. Ouvia, dá um tal do tempo, mas se virem... Ah, tu querem as duas? Olha, dividam-me, puxem. Mas não, ó Margarida, divido-se por todos. E arrematou os dois? Um, com o que é para obter aos bombeiros, o bravo. Essa já é a tradição de todos os anos, já há muitos anos. Hoje são divididos. Mas só com vias. Para aqueles, para eles? Fica lá. Muito obrigado. Obrigado. É uma pergunta tão, é isso? Está com fogo a montar, mas vai? Está, aponhas muito. Está bem aberta a fogo? Está. Está. Abra, 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 não volta a abrir mais um bocadinho. Pronto, até chegar cá ao fundo. Isto foi uma hora a ser caído, meia hora a crescer, não? Sim, sim. Se tiver sempre assim, arde bem, se a linha tiver, meia horazinha, meia horazinha, está pronto. Entretanto, é o tempo de fazer os bons, era de lá, conforme tinha que esperar um bocadinho para mim. Nós chamávamos estes bons cá, chamávamos-os bons de leilões. Era sempre pela altura, em janeiro. Em janeiro. Em janeiro, fazíamos, aliás, fazíamos a 30, 30, 31 de dezembro e depois, passávamos em janeiro, num dia 1 de janeiro, todas as casas tinham este bolo. Era cartão de visita, como a gente costuma dizer. Era o bolo que fazia? Era, era o bolo que fazia. Depois partíamos, partíamos assim aos bocadinhos, punhamos nos pratos, segurávamos as mesas. Este bolo tinha sempre, obrigatoriamente, que ir à mesa. Era uma tradição, chamávamos de nós, nossos bolos de leilões. Mas é tradicional, dizemos bolos de perna. Pronto, cá na nossa região chamávamos bolos de perna. Depois há outras regiões que chamam bolos de casamento. Há outras que querem ferraduras. Há outras que querem parrameiros, mas nós, com parrameiros, não tem nada a ver com parrameiros. Parrameiros é totalmente diferente. Portanto, quando é lá na banca, quando querem assim, ah, tem parrameiros. Dizemos, não, não, parrameiros não temos. Temos bolos de perna, parrameiros não temos. O parrameiro leva erva doce. E o nosso aqui não leva erva doce. Pronto, a diferença é essa. Fazíamos os tradicionais, os pequenos, que era para as famílias terem em casa. Em casa, tínhamos visitas para nós comermos. É um bolo que dura muito tempo. Dura muito tempo. É um bolo que não perde qualidade durante aí um mês, dois meses. Não perde qualidade nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Depois fazíamos então uns bolos grandes, que era equivalente a uns seis bolos normais. Seis, era seis. Depois então, era metido no cargo, onde era o alégoado. Água, água tépida, assim, água morninha, onde vou, posso levar para mais um pequenininho de água, onde agora vou pôr o fermento, fermento de padeiro. O qual vou desfazendo com a mão. A gente vai poder poder já aqui pôr a água com sal. Este é o fermento. O que não é o for real, não, o for real primeiro. Enche, 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 vai. Uma? Uma. Duas? Duas, faz um calentinho, pronto. Para tudo. Pronto. É o açúcar. Agora este limão. Pode ser pôr-se aqui na massa, vai-se misturar tudo com os ingredientes já cá estão. Está a derreter a manteiga? Pois agora a manteiga está a derreter, pois leva aqui manteiga. Manteiga e margarina. O limão é fundamental nestes bolos, porque realmente, de facto, o milho, este bolso, saiu do limãozinho, não, não fica bom. Não, não tem graça nenhuma, hoje não. É graça de Deus. É graça de Deus, é o limãozinho. Já está aqui, mas está aqui. Pronto, agora pode poder ir assim. Pode já ir? Pode. Isto agora vai ajudar, a massa já estava um bocadinho fria, isto vai ajudar a aquecer um bocadinho a massa. Agora pode pôr a farinha assim, não canta, Marisa. Depois põe assim, a farinha, para a ver, não canta. Isto convém sempre ter uma ajudinha, porque evita o tamo soltar a lavar e tirar as mãos daqui da massa. Posso pôr isto para a cor toda, agora? Pode pôr tudo, tudo, todo, tudo. Pode pôr outro? Vai. Já é aqui. Olha, quer dar uma coisa mais, um segundo, um pouco agar. Não, Amélia. Pronto? Sim, sim. Pronto, agora... Tudo mais? Mais um bocadinho. Pronto, está bonzinho. Pronto, agora vou puxando a farinha, de maneira moda a trabalhá-la, até que não fique cá nenhuma. Fica toda cá dentro, mas... Pronto, vamos ver se é necessário uma pequinha d'água, uma pequinha d'água sempre água morlinha, para que a massa não arrefeça. Pronto, vamos ver se é necessário uma pequinha d'água, uma pequinha d'água sempre água morlinha, para que a massa não arrefeça. Pronto, vamos ver se é necessário uma pequinha d'água. Vou chamar uma massa a 2 kg de farinha. Depois, como nunca se foge, usa o açúcar, é um pequeno 150, mas eu meto sempre um bocadinho mais, é um bocadinho que me conta, é sempre, ah, agora é um bocadinho que me conta. De maneira que mesmo que depois leve um bocadinho mais de farinha, temos ingredientes suficientes para que o bolo fique ótimo na mesma. Antigamente, tinha o hábito que as massas tinham que levedar. De facto, é um facto, tem que levedar, mas toda a massa que leva açúcar, ela não bebe. Daí a razão que pode ser, mal a massa esteja pronta, pode-se começar a tender. Já se pega bem da mão, já se dá a voltarela, faz assim e ela já não pega. Então, vamos lá. Isto é ela. Vai levar um bocadinho, um bocadinho por cima. Isto é para que o pano não adira à massa. O fundo ainda está nele. Quando todo o forno está branco, significa que está, em princípio, pelo menos está quente. Diziam os antigos que a moça solteira tinha que comer o canto do bolo. Ou seja, o princípio do bolo. Diz que dava sorte, que era para se casar. Pronto. Quando se dava um bolo a provar a uma rapariga, a rapariga dizia, ah, tem que comer aquele cantinho dali. Agora, é uma tradição. Se calhar, casavam-me mesmo, ficavam-se pequenas isso. Não estávamos todos a fazer bolos para os leilões. E depois, quando tinha muita rapariga nova e rapazes normalmente, dizia, os rapazes novos e raparigas novas comerem a massa coluna, não se casam. Era uma maneira de brincar para eles evitar que eles comessem a massa. Isto é uma tradição muito antiga. Outro 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 O bolo, então, vai ser pintado e ser aqui destes lados, mesmo a chegar o pincelinho ali porque depois o bolo cresce e nota-se a pintura de um lado está pintado, do outro lado não está pintado. Então, convém mesmo até o fundo do papel, deve é ficar assim borrado o papel, mas depois fica de seco, mas não se não. Convém com que mais pintadinho ficar, melhor. Melhor que eu tenho que estar. Melhor que eu tenho que estar pintado, mas já fechou o fundo. E pronto, finalizamos a massa. Está indo ali ao cantinho, ali ao cantinho, depois começa a queimar o folho. Isso, isso, isso. Pois. Depois vai, depois a farinha caber. Está aqui já, não é? Espera aqui, dá-me um bocadinho de farinha. A farinha. E se a farinha começar a arder, a fazer a folha ficar logo escura, é sinal que o fundo tem o ácido quente mais. Não dá muito. Não? Não. Mas está, está a fazer? Tenho que esperar um bocadinho. Está, está, está. Tenho que esperar só. Tenho que estar a unirinho aberto, está a escurecer. E há uma coisa que se costuma fazer, que é uma tradição antiga, que é dar uma pancada em quatro ou cinco bolos com a pá. Ah, isso é quando se estragam os bolos. É para estragá-los de propósito. É para a gente provar o ovo. Sim, está aí, depois. Ah, pois, se é na brincadeira, dá-se assim uma tola leitada no bocadinho. No bocadinho. Pronto, deixa-te acrescente para parar para muita gente. Mas e quando tens de ver? É uns sete ou oito minutitos. É, é pouco tempo. O grande é que demora um bocadinho mais. Abertura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto